Fala galera, falando aqui diretamente do Ponto de Luz, onde rola o Mastermind que eu faço parte. Então esse vídeo aqui é uma pegada um pouco diferente que eu vou falar sobre constelação sistêmica e como foi a minha experiência nessa tecnologia, nessa terapia tão potente que agrupa várias coisas do universo para te dar respostas sobre ordens que talvez sejam desalinhadas na sua vida. Então fica aqui comigo que eu vou te contar como foi a minha experiência. Então, para quem é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, sou estrategista de estilo de vida e minha missão aqui é te ajudar a expandir essa consciência, reconectar com a sua verdade mas de uma maneira bem tangível aí para você reinventar o seu estilo de vida para viver com mais sentido, liberdade, qualidade. E esse é um encontro aqui de empreendedores, de líderes, produtores de conteúdo que fazem parte desse grupo de mentoria do Rodrigo Vinhas, Grande Rodrigo então é um momento muito especial que a gente vem aqui para a divisa de Minas com São Paulo e passa três dias aqui falando de negócios, estratégias mas também de assuntos um pouco menos óbvios aí em relação ao mercado, em relação ao negócio então a gente vai falar de constelação familiar, que é o assunto aqui do vídeo mas também vai ter experiências na cachoeira, que eu depois vou mostrar aqui um pouquinho a gente vai falar de ayahuasca e como que isso pode ter um impacto aí também positivo na sua vida então é muito transformador e eu queria compartilhar com vocês aqui como foi essa experiência de constelação com a Fátima então nada melhor do que falar com a Fátima aqui para ela explicar um pouco mais no detalhe o que é a constelação e em seguida eu falo o que que isso trouxe de positivo aí para o meu dia a dia Fátima, obrigado de novo por estar aqui, muito especial meu, obrigado pelo seu tempo, sua generosidade e a ideia aqui é só você explicar um pouquinho para a galera o que que é a constelação sistêmica, né? Também é conhecida como constelação familiar, mas explica um pouquinho a diferença e depois o que que você acredita que a constelação possa agregar de valor na vida de uma pessoa porque agregou muito pra mim, vou contar um pouquinho do meu depoimento mas eu queria saber de você que é a grande maestra aí dessa linda ferramenta Primeiro, gratis ela ia ter uma bebida de troca do nosso corpo, né? e me sinto, assim, agraciada pelo seu convite Bom, as constelações, e quando a gente chama de constelação sistêmica a gente está falando de sistemas, né? Então, não é astrologia, não é astronomia mas é a ideia de que cada sistema tem a sua ordem Então, nós temos aqui o sistema familiar o sistema de uma empresa, é outro um sistema digestório, é outro Então, cada sistema, ele tem a sua função e em cada um deles existe uma ordem Isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção nas constelações é que o que se estabelece no sistema sem julgamentos Este está certo, este está errado, né? É a ideia de que cada um tem o seu lugar E isso propicia que cada um, sendo honrado pelo seu lugar possa cooperar com aquele sistema para ele ter uma funcionalidade melhor E o que a gente observa, principalmente, na matriz ocidental é que existem muitas desordens Então, existem, assim, muitas mudanças de lugar E toda vez que isso acontece, tá? A desordem gera uma desarmonia e que, de alguma forma, alguém de qualquer sistema se coloca disponível para restabelecer a ordem Então, mesmo aqueles que a gente acha muito esquisito que tem uma postura ou uma doença Ele sempre está trazendo o que diz que a gente fala das pessoas ou as experiências Elas sempre estão a serviço de alma Então, uma coisa que me chama a atenção nas constelações é que, assim, uma coisa que se restabelece é o respeito pela ordem Então, o Hellinger coloca sempre assim que só o amor não basta Só ele não dá conta Se não estiver na ordem, não é possível, tá? O amor se nutricional Essa é a primeira coisa Outra coisa que me chama muito, assim Ela é uma terapia que não é... Ela não é longa Ela é pontual Em alemão Um nome que o Hellinger deu para esta técnica, tá? Chama-se posicionamento Então, é o lugar que tem uma informação Não é a pessoa Então, por exemplo, vou lá numa empresa Presidente, vice-presidente, secretária Ok Cada um ali está servindo ao lugar Então, se a Fah entrar ali E entrar com a secretária, tá? Vai... Ela vai conectar com a função da secretária Mas o Ian também pode entrar lá E também cumprir a função secretária Nós somos iguais? Não somos Mas o lugar perde determinadas posturas para aquele lugar Entende? O que acontece muito é que a gente transgride Em vários setores Principalmente a família Principalmente a familiar Que a familiar É a que mais traz informações E o que eu sempre falo assim, né? Pai, mãe e uma senhora Irmãos e uma senhora Vovó e vovô e uma senhora Mas a gente pode mudar de amigos A gente pode mudar de profissão A gente pode mudar de marido A gente pode mudar de marido A gente pode mudar de tudo Mas esse... Por isso que a familiar É o servo, né? É dali que todos nós temos um legado E cada um de nós Em símbolos estamos autorizados A ter encarnado naquela família Porque nós estamos a serviço de aprimorá-la Então, quando a gente entende isso, tá? A gente entende que a gente tem o nosso papel Tá? Pra aprimorar a clarinagem Então, de alguma forma, tá? A gente sempre olha muito pras faltas Falta Sempre acha que é um outro, né? E, na realidade, isso só acontece Quando a gente se transgride no nosso lugar A gente aponta muito o dedo Esquece quando aponta pra ouvir Três apontando pra ouvir Só que existe muita mudança Então, existe assim Filho querendo ser pai do pai, né? Né? A mãe querendo ser mãe da mãe, entendeu? O filho maior querendo ser o caçula Isso tudo gera muita desordem E quando cada um conseguir aqui Ser honrado pelo que é, tá? Cada um dá o seu melhor E o melhor é o suficiente Então, hoje, pra mim As considerações têm sido assim Foi uma das terapias ou técnicas Que me trouxeram uma compreensão Uma forma de amar, tá? Sem me comparar, né? Sem eu julgar, né? E poder amar com mais fluência Porque o amor, ele flui Ele só é interrompido quando a gente muda essas ordens E, hoje, cada vez mais A gente tem uma técnica Hoje está bem estruturada aqui no Brasil O Heringer, que é um... Heringer, que já é um senhor, né? E tal Ele continua Porque é também uma... Uma terapia Que também está em evolução Então, ela também não parou Ela é em si Porque a gente também trabalha com mistérios Com segredos Mas que quando a gente consegue Deixar esses segredos Um pouco lá, no seu lugar Para entender que aquilo Que está a serviço de todos O amor fica na boca É a minha... Assim... Hoje, assim, acho que é a minha gratidão Sabe? A essa técnica Porque eu sinto que hoje Eu sou uma pessoa melhor graças a Deus Sabe? Né? A entender, né? Que eu tenho o meu lugar Que eu pertenço Que eu não preciso De jeito nenhum, né? Competir com o meu amigo Guilherme Porque nós dois juntos É que vamos criar força Para poder seguir E nós dois Estamos aqui para escrever Isso vai ter uma unidade diferente Então, agradecemos a todos nossos Que todos fizeram o melhor que puderam E nós aqui para lá Vamos realmente escrever de uma forma diferente Porque tem pessoas corajosas lá atrás Que resolveram mudar o olhar Por isso que uma frase que eu uso muito é Não mudamos os fatos Nós podemos mudar o olhar e o fato Ou algumas frases que o meu professor de constelação Falava assim Você quer ter razão ou você quer ser feliz? É, essa é uma frase que eu uso Né? E de relacionamentos então E de gás Né? E de gás, né? Aí você está me ajudando sempre Com as filmagens É uma frase linda Que a gente leva para a vida E a gente nunca sempre bebe Né? Mais do que isso Aí é isso aí Aí é isso aí Na realidade Né? Que eles nos deram Que foi o mais precioso Né? A nossa vida A nossa vida Quando a gente agradece isso A gente tem essa gratidão A isso A gente toma a nossa vida E aí a gente faz E a gente fica Como toda a gratidão Obrigado por ter compartilhado Comigo foi uma experiência assim E na rádio Foi muito especial Porque eu não sabia a dinâmica Como que funcionava E lá Não só o momento de conversa De entendimento De intenção por trás Mas também a compreensão Que é algo que você tem que se entregar Quanto mais teito aberto Confiança e amor Você vai para a experiência E mais resultados interessantes E insights que você vai ter Então com você Eu tive a sorte de conhecê-lo Foi ainda mais especial Obrigado pela generosidade Vamos compartilhar Um pouco dessa sabedoria gigantesca Tem vários outros facetas Mas para quem não conhece Acho que com certeza A Dido aí tem um pouco mais de atentimento Então, muito obrigado Foi ótimo Animal, né? Muito especial E para mim Eu trouxe como intenção Como desafio Na constelação Foi um pouco mais de clareza Sobre as prioridades Que eu tinha que ter Em relação aos meus projetos Em relação aos negócios Então, eu trouxe cinco frentes Que naquele momento Estavam ali bem presentes E ocupavam aí o meu dia a dia Em termos de tempo mesmo De decisão De energia Onde eu deveria botar o quê E foi muito legal Ter essa conversa com ela Porque através da constelação Que basicamente você tem uma conversa Como se fosse uma terapia No início Para você explicar Exatamente O que você está sentindo A intenção ali Os seus desafios O seu propósito Com esse momento Ali tão especial E a partir disso Você define bem O desafio Que você quer constelar E no meu caso Não foi familiar Na maior parte das vezes Envolve algo relacionado A família Porque a gente tem muita facilidade De desorganizar Ou tirar um pouco A ordem das coisas Dentro do âmbito familiar Então são filhos Tratando os pais como filhos E pais agindo como crianças E isso tudo gera algo Muito negativo Para a ordem natural ali Da família E da felicidade Porque cada um tem a sua função Então eu trouxe Esse mesmo desafio Para os meus projetos E aí de forma bem prática Você escreve o nome Dos projetos No meu caso Eu escrevi atrás De um papelzinho Dobrou Eu não sabia A gente numerou Depois A Fátima numerou E eu não sabia Que número era o que Mas basicamente Ela distribuiu Dentro de uma Do chão Assim E eu tinha que pisar Em cima de cada folha Sem saber Óbvio O que que era O que que estava escrito Naquela folha E dizer como que eu me sentia Se eu estava confortável Algumas O incômodo Ou as sensações Que ao fechar o olho Eu estava tendo Ou se Eu tinha vontade De fazer algo Por exemplo Teve momentos ali Que eu tive vontade De sentar No chão Aí Depois eu tive vontade De Foi inconsciente Meu corpo Ele foi Meio que Deitando Assim E eu Meio que Fiz uma reverência Ali Sabe como você vai Rezar No islamismo Que você deita Assim E faz Isso Meio que Inconscientemente Foi acontecendo Outro ponto Engraçado Foi que Num outro papel Que eu pisei Meu corpo Começou a girar Meio como se estivesse fugindo Ou saindo Então são pequenas coisas assim Estímulos Que você Não tem Muita racionalidade Por detrás São coisas que você sente E manifesta ali No momento Mas Que Vão te trazendo insights E você No final Depois de passar por cada um desses papéis E relatar o que você sentiu Ou O que aconteceu ali A terapeuta A Fátima Ela foi Fazendo várias anotações Ela Ela Faz um milhão De Anotações Captações Do que você relatou E no final Você tem Um momento De debriefing Um momento Onde você Compartilha O que você sentiu Ela Também traz os elementos Que ela pôde perceber E você Abre os projetos É engraçado Que você vai Com uma Intuição De alguns projetos Algumas sensações É fácil você tentar Alincar com os projetos Por você achar que faz sentido ali Por exemplo A fuga De um projeto Que talvez não esteja dando muito certo Você Teria Normalmente A Seria óbvio você Sair dali Daquela zona de desconforto Mas é engraçado Que nem tudo Acontece Como você espera Então você tem Várias surpresas E vários mistérios Dessa ordem Num plano Diferente Do plano que a gente Está acostumado aqui Mais Racional Se manifesta ali E É Para você Saber se Leva isso Como insight Para a sua vida Para a casa Ou se você simplesmente ignora Mas É muito interessante Você pegar todos esses insights E entender Como que isso pode realmente Trazer valor ali Nas suas decisões Então É uma terapia Muito prática Que tem como objetivo De trazer Todos esses insights Todo esse conhecimento Não tão óbvio Através dessa Ordenação Desse posicionamento Das Coisas Na sua vida Então no caso ali Eu trouxe os projetos Na maioria das vezes Pode ser Um desafio familiar E aí você vai entender O papel do pai Dos filhos Da tia Do que for De todos os elementos Essa minha constelação Foi feita no um a um Há muitas constelações Que são feitas em grupo Também Em pessoas Fazem parte ali De uma Quase como se fosse Um xadrez Onde as pessoas São movimentadas E essas percepções E reações Se manifestam naturalmente E é Mágico É muito especial Óbvio Que você tem que ir Com uma abertura De coração Muito grande Se você é muito cético Tem gente que vai Justamente para entender Como é que é E sai de lá Maravilhado Porque São aqueles insights Assim Coisas e segredos Que ninguém sabe Que ninguém contou E aquilo aflora Com uma pessoa Que está te vendo Pela primeira vez Então é legal Você encontrar Locais especiais Ter uma confiança Ter uma abertura de filhos Porque quanto mais Você se doar Da experiência Com certeza mais Você vai receber Em troca Então Para mim foi muito especial Foi muito legal Me ajudou muito A priorizar projetos E a ajudar Na minha tomada De decisão E eu super aconselho Quem queira ter Uma visão complementar E tentar acessar Coisas que não estejam Tão acessíveis E claras aí Nesse nosso Plano mais Concreto O racional tangível É uma excelente Forma de você Conseguir reordenar Aspectos da sua vida Então Assim foi a minha experiência Espero que Faça sentido Para você Aí Caso você não Conheça a constelação Sistêmica Também Muito conhecida Como constelação familiar Quando o foco é família E espero que curta Esse vídeo E se curtiu Dê o seu like Dê o seu comentário Embaixo Porque a minha ideia É trazer cada vez mais Essas reflexões E se você gosta De conteúdos como esse Dá uma olhada Aqui no canal Porque eu tenho vários vídeos Com essa pegada E lá no Instagram Também me segue Caso você queira Entender um pouco mais Do meu estilo de vida Do meu dia a dia As viagens que eu faço Pelo mundo E lá eu compartilho Hacks diários também No stories Com vários Desses Ensinamentos aí Sabedorias Bem empíricas Que eu venho Descobrindo e testando Em mim mesmo No dia a dia Beleza? Espero que tenha gerado valor E até a próxima Tchau Tchau Tchau